Emílio anunciou um imóvel em um site de compra e venda. Ainda com a plataforma aberta, ele recebeu uma mensagem com um código, supostamente para confirmar o anúncio. Gentileza confirmar o código de segurança que enviaremos via SMS. Você confirmou? Confirmei. Recebi intuitivamente, estava ainda dentro da plataforma, foi muito intuitivo, eu peguei e confirmei. Assim que fez a confirmação, o aplicativo de mensagem do telefone foi desativado para ele e automaticamente os bandidos tiveram acesso ao celular. Segundo o empresário, os criminosos fizeram três listas de contatos e mandaram uma mensagem simultaneamente para 550 pessoas da agenda telefônica dele. Na mensagem pediam de 300 a 3 mil reais. Um amigo do Emílio transferiu mil reais para a conta dos bandidos. Amigos receberam em torno de quatro a cinco contas diferentes de laranjas para recebimento de dinheiro. E o fraudador, ele consegue realmente pegar na fragilidade de cada um ali naquele momento e aplicar o golpe. Esta advogada especialista em crimes cibernéticos diz que os criminosos, na maioria das vezes estelionatários, são muito habilidosos. Medidas de segurança simples podem evitar golpes. É manter sempre os aplicativos de uso atualizados. Por quê? Sempre quando vem uma nova atualização de qualquer aplicativo utilizável no telefone, essa nova atualização já traz mecanismos de segurança. Você já pode, inclusive, criar senhas para cada tipo de aplicativo. Dificulta o acesso. O empresário ficou constrangido porque o pedido de dinheiro emprestado foi até para clientes dele. Emílio vai registrar boletim de ocorrência e está divulgando o golpe para alertar outras pessoas. Eu não sou nenhum analfabeto digital, mas eu acho que nós estamos fazendo as coisas muito no automático, no dia a dia. Esse golpe está acontecendo muito, ele é muito simples, por isso que você não desconfia e, ao mesmo tempo, muito profissional.